Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os movimentos realizados pelo nosso planeta Terra. Nós vamos entender como é que acontece esses movimentos e quais são as influências que tais movimentos têm no nosso dia a dia. O planeta Terra, assim como os demais corpos celestes, realizam movimentos. Esses movimentos, os principais são o de rotação e o de transação, que exercem efeitos notórios no nosso dia a dia. Nós vamos conhecer um pouco sobre cada um deles. A rotação é o movimento em que a Terra realiza em torno do seu eixo, ou seja, em torno de si mesmo. Ocorre do oeste para o leste e tem duração de cerca de 24 horas. Como a rotação ocorre no sentido anti-horário, oeste para leste, temos a impressão de que o Sol está se movimentando. Esse efeito é chamado de movimento aparente do Sol. A principal consequência do movimento de rotação é a sucessão dos dias e das noites. Em determinado momento, enquanto uma face do planeta é dia, pois está sendo iluminada pelo Sol, na outra face, na face oposta, é noite. Ao longo do dia, o Sol é percebido em posições diferentes com o passar das horas. Observe a imagem. A transação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Esse movimento completo dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos, e o que corresponde à unidade de tempo chamada de ano solar. Para facilitar o calendário redonda o ano de 365 dias, e a cada 4 anos é acrescentado um dia ao mês de fevereiro, chamado de ano bissexto. A principal consequência desse movimento é a origem das citações do ano, ocasionada pela inclinação do eixo terrestre, associada ao movimento de transação, o que irá resultar nos equinócios e nos rostícios. Equinócio é o momento em que os dias e as noites têm a mesma duração. Ocorre geralmente em 20 ou 21 de março e marca o início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte, e em 22 a 23 de setembro, marcando o início da primavera no hemisfério sul e do outono no hemisfério norte. O solstício é o momento em que há a maior diferença de duração entre o dia e a noite. Ocorre em 20 ou 21 de junho e marca o início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte, e de 21 a 23 de dezembro, marcando o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte. Então pessoal, neste vídeo nós falamos sobre os movimentos de rotação e transação da Terra, e falamos quais são as influências que esses movimentos têm no nosso dia a dia, no nosso planeta. No próximo vídeo nós iremos falar como esse efeito do sol, a iluminação solar, vai estar causando algum tipo de influência no nosso cotidiano, e também nós vamos falar sobre as zonas térmicas e também sobre a questão das estações do ano. Até o próximo vídeo!